o j5 prime apertar volume para baixo botão home e segurar o power apertado vamos aguardar aí mais ou menos uns 15 segundos não deu isso soltei tudo entrou nessa tela aí ele diz aqui ó volume up para cima né continue volume down cancel restart fone eu coloco para baixo uma vez ele vai desligar o aparelho era para desligar o touche parou de funcionar desse trem aqui eu acabei de trocar a tela dele troquei a tela dele no sábado o que acontece o touche parou eu desconfio que seja uma falha minha na hora que de montar vou ter que retirar essa frontal vou tentar tirar sem quebrar para isso eu vou utilizar a esse brinquedinho aqui esse mas eu queria muito desligar o aparelho deixa eu tentar desligar aqui já volto um detalhe importante o touche voltou olha lá colocar a senha do cliente o touche voltou por ter voltado eu desconfio que seja foi uma falha mesmo mesmo assim e eu vou gravar esse vídeo para mostrar qual que é a falha se você está passando por isso aí tá mas isso é para técnico se você for uma pessoa se você levou seu celular para arrumar e deu problema eu vou mostrar aqui é ser isso que jogo da velha zero ser jogo da velha se você levou para arrumar e seu touche parou provavelmente foi esse o problema pode devolver para o técnico lá que ele vai ter que fazer esse procedimento pronto eu tenho um sério risco aqui de quebrar essa tela se quebrar o prejuízo é todo o meu ao touche funcionando normalmente de novo aí tá vendo não estava funcionando agora já está eu vou fazer o procedimento vou mostrar para você qual é o defeito desse aparelho o porquê que isso aconteceu só um detalhe importante ele voltou porque eu dei umas pancadinha na tela e aí voltou o touche meu deus é vamos lá então eu vou colocar para aquecer lá cinco minutinhos para tentar tirar essa frontal sem quebrar vai ser um desafio aí tá aí retornando então cinco minutos depois deixa eu ajeitar a câmera aqui desculpa bagunça aí que olha semana foi trash vamos lá vou retirar o aparelho aqui eu deixo a minha máquina ali ó a separadora em 65 graus apenas tá porque rapaz aquece demais e trem aí eu vejo o povo falar que deixa em 90 aqui o celular aguenta mas rapaz é muito quente olha só vou passar um álcool aqui em volta ó que o álcool ajuda na hora de fazer a retirada de toda essa cola aí que tem e quando eu colo o rapaz no qual sem dó esse aparelho aqui viu passo cola nas duas nas duas partes é para ter colado muito bem desconfiado vai dar trabalho para tirar mas faz parte olha só molhar minha espátula aqui ó foi cortando devagar sem pressa e vamos ver a gente consegue tirar sem machucar a frontal aí e tava tão boa né e lá começou a abrir já ó ó eu vou deixar esse espátula aqui ou vem com cartão telefone que agora que é um pouco mais grosso material que é um cartão de banco na verdade Passar um pouquinho mais de álcool agora. Lembrando que nessa frontal aqui, o conector fica no meio. Colocar um pouquinho mais de álcool agora. Colocar um pouquinho mais de álcool agora. Colocar um pouquinho mais de álcool agora. Colocar um pouquinho mais de álcool. 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 Cuidado, olha lá. Olha lá, machucou a frontal, tá vendo? Que beleza, hein? Já vou solicitar uma nova lá. Dure isso aí, né? Perdeu uma frontal assim. Se bem que eu vou pedir, eu tenho um aparelho meu aqui, eu vou colocar essa frontal no meu aparelho. Eu vou pedir uma nova pro cliente. Mas olha só, está funcionando agora. Agora, pela lógica, deve ter algum mau contato lá nos contatinhos lá. Então eu vou pedir uma nova e vou isolar ele. Mas estou muito difícil em ter perdido a frontal aí. Perdeu assim, né? Está funcionando. Mas eu não posso entregar pro cliente dessa forma. Então eu vou pedir uma nova pra ele. Vou desligar o aparelho. Eu vou proteger lá pra você ver como que é feita essa proteção lá dos contatos. Pra que na hora que eu coloque no meu aparelho isso não aconteça. Olha só. Bem nesse contato aqui, ó, tá? Vou pegar uma tesoura. Vou cortar um pedaço de fita Capiton. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, perfeito. Tá bom, né? Só um minutinho. Tá bom. Bom, vamos lá então. Cortei um pedacinho de fita Capiton. É isso aí, ó. Agora está protegido de verdade, hein? Fala aí. Porque ele já veio com uma. Estou colocando mais uma aí. E vou proteger também esse aqui, ó. Vou pegar um pedacinho de fita e vou colar em cima. Cortei um quadrado, olha só. Vai dar o tamanho certinho, ó. Tá feito. Tá protegida a frontal. Ou melhor, os contatos da frontal. Só montar. Mas como eu disse, vou pedir uma nova aí pra não ter problema. E vamos que vamos. Já já eu volto pra mostrar a colagem. Da nova, no caso. Vou fazer o pedido e já volto. E atender a cliente que chegou aqui agora, a Dona Júlia. Tá aí, ó. Chegou a frontal nova aqui já. Vou desligar. Fazer o mesmo procedimento que eu fiz na frontal preta ali. Fazer na branca. Eu vou colar a fita Capiton lá. Pra evitar esse problema. Olha só. Porque o preju é grande, hein? Olha só. Pega a fita Capiton. Ah, o que é a fita Capiton? Ela ajuda. Essa fita Capiton é muito utilizada aí, ó. Principalmente pra fazer solda, né? De componente. Que ela não deixa passar calor. Uma pinça aí que é melhor. Olha só. Que ela não deixa passar calor. Uma pinça aí que é melhor. Um, dois, três, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza? Bom, nessa parte Eu costumo pegar um papel higiênico O lado macio dele, tá? O certo é usar aqueles neves da vida, sabe? Eu limpo aqui, ó A parte da câmera, do sensor Se tiver alguma marca, sai com o papel aí Fica zerado Esse plástico protetor Eu costumo puxar ele pra cima E cortar a parte do sensor da digital Pra que ele não obstrua aí E não fique levantado na hora que você colar a frontal A cola Passo primeiro na frontal Pra dar o tempo dela secar um pouco Uma dica importante Eu passo a cola Sempre com o bico forçando Olha só Ele faz um caminho aqui, ó A pior coisa que tem É a cliente voltar com a frontal Soltando a cola Se isso acontece Nossa Você falou, ai Você não colou direito, né? Pronto Passou a cola Deixo secando lá Agora passa aqui nesse berço, né? Mesmo esquema, ó O bico, ele já vai prensando a cola lá Que é pra fazer com que essa cola fique totalmente aderida à superfície Nossa, tô falando chique hoje, hein? Tá feito Agora é só esperar É bom esperar de 3 minutos em torno Pra fazer a colagem Por quê? Pra deixar com que ela seque aqui E na hora que você unir as duas partes Ela praticamente já uniu colada já Não tem essa de ficar pulsando, tá? Bom, capinha pra prender, né? Um contato visual Só que dá a impressão que tem alguma coisa obstruindo ali Fica sempre de olho nesses detalhes aí Pra você que tá acompanhando nosso canal Deixa um joinha aí, tá? Se inscreve também Que fortalece o nosso canal Deixa um comentário da cidade onde você está falando Olha só Esse tempo que você espera Pra fazer com que a cola Deliga Dá pra ir fazendo uma limpeza mais profunda Pra não deixar os vestidos de cola Anterior, né? Olha lá Bem na boa Geralmente eu faço a limpeza com álcool isopropílico Dessa vez eu não fiz Por quê? Porque eu acabei de colar essa frontal Há dois dias atrás Então assim A cola saiu praticamente toda, sabe? Agora quando você Quando demora pra tirar Pode acontecer de De sobrar muito vestido de cola E aí pra tirar com álcool isopropílico É muito mais fácil Será que já tá bom? Vamos tirar uma dúvida aqui Só pra ver se deu liga Olha só Vou encostar o dedo aqui Ó Eita nóis Ficou top, hein? Esse já tá num grau bom Já A hora que você colocar Uma adere a outra Pronto Ela vai puxar Isso faz com que Não solte tão cedo Essa cola aí E dá até trabalho Se precisar tirar Retirar novamente, tá? Então você tem que ter certeza De qual aparelho tá tudo ok Deixa eu colocar a proteçãozinha aqui Confesso pra você Que eu esqueci de colocar Da última vez Olha aí que beleza E foi até bom Porque pra tirar Com essa proteção aí A frontal Dá trabalho Olha lá Colocou Já chupa já Praticamente Ó Vou apertar aqui Ó Ela para na posição já Tá vendo? Portanto Coloque cola E aguarde, tá? Não cola em seguida Vamos ligar pra ver Se tá tudo ok Aqui Vamos lá. Beleza, a frontal está funcionando. Vou passar os elastiquinhos aqui e vou deixar por uma hora. Para garantir que tem uma boa secagem aí. E está feito o serviço de troca de uma frontal. Mostrando também um dos problemas que podem acontecer com o touch aí. Que geralmente é falta de proteção nos contatos lá, ok? Para quem está aprendendo aí, fica atento a esses sinais. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Dá seu joinha no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal que aqui sempre tem novidade. E valeu! E valeu!